Relaciona a declaração do secretário-geral do Partido Fredelin, Marie Alcâtirri, atorralo o diálogo entre líderes 74 e 75, Movimento Rat Razeita, no russo, Dekliu, eleição presidencial, remata, mas o presidente Fon convoca a diálogo. Movimento Rat Nemachanesan, Associação dos Combatentes da Brigada Negra, Movimento Acadêmico Pro-Constituição, Círculo Revolucionário Nacionalista, no Movimento Nacionalista da Juventude Progressista. Sansu Gonçalves, Anessan Portavoz, Liru-se Conferência e Imprensa, Neberralau e RACDP, este terça-ne-rehen, Semana Liba, Banguira, secretário-geral do Partido Fredelin, Marie Alcâtirri, Fila Rossi, Portugal, Soe Hanuim, conabou-ruzeste diálogo entre geração 74 e 75. A CBN, CRN1, MNGP, no MAPK. De 8 de fevereiro de 2022. Laíra Dallan va a diálogo. Antes, resultado, eleição presidencial. Interessante teves e a Semana Liba, Banguira, Dr. Maria Alcâtirri, Fila Rossi, Portugal, Soe Hanuim, ida, conabou-ruzeste diálogo entre geração 74 e 75. Interessante, tamba, é uma ida, Que nunca hacará diálogo quando menina a eleição, Teque-teque, soe saiba público, Cata, tempo-to-ona, Atos geração 74 e 75, Hala diálogo. Hacará que sai da luz, Hanoi, nida, né? Banguira, Dr. Maria Alcâtirri, Temi de diálogo entre geração 74 e 75. Doutor Maria Alcâtirri, Haluantia, Tata, Liberta-raida, né? Lá os dedo, obra geração 74 e 75. Mais bem, geração roto-roto, Nha obra. Nha de rã, Maria Alcâtirri, Saida, mag diálogo, Nossa condições, mag saindo dar base ba diálogo. E a situação atual, Nebemayu, se método viabilização Ba governo minoritário, Afoenco Adalan, Hori Impede Presidente República, Implementa recomendações, Susi Redonda. Entretanto, Deputado Sibangkada Fretilin, Hanoi, Samos membro Komite Sentral Fretilin, Favian Ulibira Hateten, Sekretar Jeral Partido Fretilin, Hanoi, Sãn Lider Nasional. Sireneu Dever, Atu Kriya Unidade Nasional, No Kriya Stabilidade Hana Saune. Ketar Jeral Partido, Nhan Sãn Lider Nasional. Sireneu Dever, Maka atu, Kriya Unidade Nasional, Kriya Stabilidade Bapak-Ali Zimbun, Kriya Stabilidade Bapak-Ali Zimbun, No Kriya Stabilidade Bapak-Ali Zimbun, Kriya Stabilidade Bapak-Ali Zimbun, Kriya Stabilidade Bapak-Ali Zimbun, Tambahkan, Hanoi, Sekretar Jeral Partido Fretilin, Yang ini, Importante Tebes, Atu, Hanoi, Kriya Stabilidade Bapak-Ali Zimbun, Atu, Atu, Iha Solusão Bada Zimbunmento, No Politica Iharasang Timor. Guilhermina Franco, STL News.